E aí Olha galerinha Do dia a dia Tá beleza Estamos voltando com tudo aí Tava um tempo sem postar vídeo Se você está acompanhando o canal de verdade Se você é inscrito raiz Você está vendo os vídeos shorts Que eu estou postando Que é os vídeos pequenininhos Só que ajuda demais Eu estou postando uns vídeos shorts Tem uns que deu 80 e tantos mil visualizações Eu posto uns de comédia Para a gente começar a rir E tem outros também De parte de futebol Exercícios que jogadores fazem Jogadas ensaiadas do futebol Eu analiso Faço uma pequena análise nos shorts Da jogada Passe entre linhas, domino orientado Então por favor Não perca esse vídeo Se você quer evoluir no futebol Se você quer ficar para trás Porque eu estou evoluindo Para caramba Então ou você fica para trás Ou você acompanha E segue o papito aqui Beleza Fechou? Então já se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa aquele comentário maroto E tamo junto E é de nós Três exercícios no vídeo de hoje Que eu vou mostrar para vocês Que é top Para você estar acrescentando No seu treinamento aqui E que eu faço O primeiro deles Sem enrolação É o que? É a abdução com miniband Vocês vão estar vendo o videozinho aí Eu abro a minha perna Com a miniband Se você não tem miniband Você pode tentar fazer Esse movimento na parede No sentido de empurrar a parede lateralmente Ok? Esse exercício É como o nome já diz É abdução Ou seja Você está abrindo a sua perna E é uma ativação de glúteo médio Glúteo médio é o que? É uma parte do seu glúteo No nosso glúteo A gente tem três partes O glúteo médio O glúteo mínimo E o glúteo máximo O glúteo médio É responsável por Por a parte de abrir E é responsável por quê? Pela estabilização do joelho Ela ajuda demais Na estabilização do joelho Se você está com dor no joelho aí Ou se você força Se você sente que você força Muito o joelho no jogo É porque o seu glúteo é fraco Sua bundinha aí Tá murcha Tá padrinho Glúteo médio Abrife E outra coisa O glúteo médio Vai te ajudar demais Nas mudanças de direção No futebol é constante Meu irmão Eu pelo menos Eu fiz que eu vou para um lado Eu vou para um outro Eu olho para cá Eu vou de cá Quando você vai ver Você já está no chão Meu irmão Então o glúteo médio É até bom Para você tomar uma entortada Minha Você não quebrar o seu joelho Também Você vai mudar de direção Assim Enquanto isso O pai está lá Ou seja Glúteo médio Sustentação do seu joelho Mudança de direção Com mais agilidade Força Nossa Você vai ficar cabulhoso Acrescenta no seu treinamento Que vai dar bom Tamo junto Segundo exercício É o swing Mas conhecido também Como balanço Eu não sei Como que você chama Mas vocês vão estar vendo O vídeo do exercício Aí na sua tela O swing é o que? Consiste em que Na verdade Você vai trabalhar ali Tanto posterior de coxa Tanto quadríceps Quanto também adutores E é um movimento Mais balístico Mais rápido Ou seja É próximo do jogo Também Que no jogo Você não fica ali Andando Você fica ali Andando de boa Mas você não precisa treinar Para você andar Você tem que treinar Para você ter a explosão A mudança de direção A coordenação E o swing Que você vai estar ativando Posterior Quadríceps E adutores Em um exercício só Ou seja No jogo Você também No movimento ali Cortou para um lado E chutou Você ativou ali O glúteo médio Que você já trabalhou No primeiro exercício O posterior O quadríceps O adutor Então é um exercício top É top Para você ganhar potência também Querendo ou não Trabalha os membros superiores Também no jogo O cara vai vir Você deixa o cotovelo Assim Pum Estou zoando Senão você vai ser expulso Mas mete a mão No peito Para ninguém pegar A bola no seu E faz o swing Para você Trabalhar tanto A parte superior De braçada Sem agilidade É um exercício De potência Ou seja Para focar Em repetição rápida Não foca No movimento Devagar E tudo Foca na Na biomecânica Do movimento Também Procura fazer direitinho Não fica Corcum Dessas coisas não Sempre peito estufado Tudo Joga bem o peso Vai lá em cima Desce Vai lá em cima Desce Que vai estar Ajudando demais Vocês aí No treinamento E o terceiro exercício Que eu estou fazendo Aí Que vocês vão Estar vendo Aí no Bídeo É a subida No caixote O nome Assim é básico É subir No caixote Ou seja Você pode subir Na sua cadeira No banco E tudo E vocês podem ver Que eu estou fazendo Um movimento De mecânica De corrida Também Para ajudar Na aceleração Se você for ver O exercício De subir No caixote Simula Um sprint Na posição inicial Do sprint Ou seja Vai te dar Uma boa potência Uma boa aceleração No início Dos seus sprints E com a mecânica De corrida Perfeita Então você Economiza Sua energia E foca No movimento E te aprimora Para você ficar Mais veloz No movimento Porque se você Fica muito largo Querendo ou não Você ir balançando Muito Você recebe Mais força Contra você Do ar Força do ar Se você ficar mais reto Esse é o mecânico De corrida Se você for ver O Eisenbolt Correndo Velocista Muito velocidade Você treina Faz uma subida Do caixote Também Movimentos De sprint Tudo Por quê? Porque economiza Um Economiza sua energia E dois Você vai correr Mais rápido Porque vai ter Menos aderência Do ar Contra você Então faz os treinos Exercícios aí Se você quiser Se você não quiser Também Meu amigo Enfim Esse é o negócio No seu p**** Mano Eu tô fazendo E eu vou voar No campo Ó Eu nem sei Que dia que esse vídeo Vai sair Não sei que ano Que a gente tá hoje Mas meu amigo Daqui a pouco Você vai me ver Na televisão É E aí Você vai lembrar De mim E só aí Que você vai começar A fazer Pô Pelo amor de Deus Sabe o pai Confia no pai Só passem Me abraçam Papita É One, two Two, one One, two And speak in English Guys Speak in English This is very important For us Ok Goodbye Babies One, two Another Do Two One 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 Live